Quem pensou que ele sumiu, se arrasou, bateu de frente, é o paredão do cupim, incomodando muita gente. Essa é mais uma produção do DJ Fanhoso. Incomodando muita gente. Ele está de volta pra animar esse verão, bota você pra dançar e agitar o galerão. Bangabeira é o bar, João Pessoa é a capital, o Marconi é o patrão, a concorrência passa mal. Ele está de volta pra animar esse verão, bota você pra dançar e agitar o galerão. Bangabeira é o bar, João Pessoa é a capital, o Marconi é o patrão, a concorrência passa mal. Bangabeira é o bar, João Pessoa é a capital, o Marconi é o patrão, a concorrência passa mal. Aê calma aí, calma aí, calma aí, para tudo DJ Fanhoso, vamos fazer uma coisa diferente. Solta a swingueira aí DJ. Praia do sol, cabo, branco e jacaré, quero ver geral dançando e tá sentado, eu fico em pé. Praia do sol, cabo, branco e jacaré, quero ver geral dançando e tá sentado, eu fico em pé. Se você é sangue bom, é tratado como rei, Marconi que falou que o panhoso é o DJ. Eu sou MC Douglas, a nova geração, o paredão do Cufi, tá de volta pro verão. Se você for sangue bom, é tratado como rei, Marconi que falou que o panhoso é o DJ. Eu sou MC Douglas, a nova geração, o paredão do Cufi, tá de volta pro verão. DJ Fanhoso, o número 1 do funk automotivo na Paraíba.